Vamos aqui da sequência e vamos ver algumas formas de posicionamento, aqui ainda na barra de opções, de posicionamento aqui com a SnapDougle, por exemplo, que é posicionamento de precisão. Vamos entender então como que funciona isso. Vou criar aqui um box, uma caixa simplesinha, e vou criar bem do lado dela, deixa eu dar aqui uma visualização de lado, uma outra menorzinha assim, e um pouco para cima, ok. Beleza, basicamente isso aqui, eu quero que ela tenha menos de largura, vou só ajustar aqui porque foi muito, ok, beleza. E vamos supor que eu queira posicionar esse meu objeto exatamente aqui acima, de acordo aqui com essas vértices, encaixado aqui nessa área, então quero que ele fique bem aqui acima. Como que eu faço isso aí? A minha ferramenta SnapDougle vai me auxiliar nesse posicionamento. Para que eu configure ela, eu vou com o botão direito, e aqui ele me abre esse painel. Eu posso posicioná-la de acordo com a grid, com o ponto pivô, de forma perpendicular com as vértices, faces e arestas. Eu vou selecionar a opção de vértices, então quero posicionar baseado nas vértices, e vou fechar essa opção. Deixem aqui desmarcado, então já é o keyboard shortcut desmarcado, deixem essa opção desmarcada, senão ele vai atrapalhar quando você for manipular ou mover o nosso objeto aqui, que vai ser esse quadrado menor. Vou pegar aqui a ferramenta de seleção e mover, vou deixar marcado o SnapDougle aqui, habilitado, deixa eu só subir um pouquinho ele aqui, repara que ao modificar o meu objeto mover, ele coloca um pontinho amarelo. Se eu passar aqui nas vértices, ele me mostra uma cruz amarelada. Então se eu clicar, segurar e arrastar, deixa eu verificar aqui novamente, ele vai levar o meu objeto até o ponto em que eu selecionava. E assim eu posso de forma perfeita, olha lá, posicionar ele ali na área onde eu queira, aresta com aresta. Então eu consigo ali trabalhar um posicionamento de forma perfeita. Poderia fazer aqui também em diversos outros locais. Peguei ele e trazer para esse lado de cá. Então ele já faz de forma simples e rápida um posicionamento perfeito do meu objeto, utilizando aí essa ferramenta Snap. Eu posso também posicioná-lo, obviamente, de outras formas. Deixa eu girar esse meu objeto, eu tenho então aqui a minha opção de rotação. Posso trabalhar as rotações aqui dentro desse meu objeto. Vou aproximar um pouquinho mais nele aqui, só para fazer um melhor posicionamento. Então vou utilizar o escudo do mouse, posiciono. Quando eu clicar, vou utilizar aqui o meu eixo Z, e quando eu clicar, segurar e arrastar, ele mostra aqui de amarelo acima a proporção de rotação. Quero 90 graus. Então vou deixar aqui aproximadamente 90 graus. Beleza. Quero posicionar ele aqui nessa parte da frente. Então vou utilizar aqui a opção de mover. Vou clicar, posicionar sobre a veste, até que fique amarelo, com ponto amarelo. Clico, seguro e arrasto. Então ele é aí posicionado ali na porta. Beleza. Eu queria ele justamente dessa forma. Ele é virado desse jeito. Se eu quiser posicionar entre outro objeto, vou vir com o botão direito aqui, nas opções do snap, eu tenho aqui algumas outras formas. Então vou marcar, por exemplo, esse midpoint. Esse midpoint, ele cria um ponto entre as duas arestas. Então vamos supor, vou colocar de frente para que vocês entendam. Aqui eu tenho uma aresta, do outro lado eu tenho outra. No meio entre elas, eu tenho o chamado midpoint, que é um ponto entre as duas arestas. Eu vou pegar uma aresta qualquer aqui desse objeto e posicioná-lo, arrastá-lo. Ok. Para posicionar ele aqui, entre outros. Então, com essa forma, eu consigo posicionar o meu objeto. Ele está um pouco menor. Então desse lado aqui, eu já não consigo visualizá-lo. Vou ter que colocar mais. Até deu para ver ali. Eu consigo, então, posicionar ele, utilizando o midpoint, no centro aqui, entre duas arestas. Está jovem? No meio aqui de outro objeto. Eu consigo, então, utilizar desse nosso recurso ali para posicionar entre também aí os objetos. Aqui nessa atividade, que não dá para visualizar tanto, porque o nosso objeto central, ele é menor. Então não dá para ver bem essa modificação, essa alteração. Então, basicamente, ele serve aí para que você posicione um objeto exatamente no centro de outro, porque o midpoint nada mais é do que uma marcação de ponto entre, né, no meio ali de duas arestas, entre duas arestas. e aí, no meio ali. E aí, no meio ali. E aí, no meio ali. Obrigado.